Mas diz que eu não sei se ele é Bossa bebê! Bossa bebê! Bossa bebê! Bossa bebê! Olha só a beleza do deserto Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Bossa nova Será que ele é? Olha só a beleza do deserto Parece que é transfiado Mas diz que eu não sei se ele é Bossa bebê! Bossa bebê! Bossa bebê! Bossa bebê! Ei! Você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei! Você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Não vai dar Não vai dar não Você vai ver A grande confusão Você deve Beber Eu quero cair Me dá, me dá, me dá Me dá o dinheiro aí Ei! Você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei! Você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Não vai dar Não vai dar não Você vai ver A grande confusão Eu vou viver Beber Até cair Me dá, me dá, me dá Ô! Me dá o dinheiro aí Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do ar, não Vim, vim, vim E água vem do rime, vim, vim Vim, 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 vim Cachaça não é água Você pensa que cachaça é água A cachaça não é arroba A cachaça vem do balão de pé Viaba vem do rio de verão Você pensa que cachaça é arroba A cachaça não é arroba A cachaça vem do balão de pé Viaba vem do rio de verão Pode me faltar quando eu não te louquei Mamãe, eu quero A chupeza, a chupeza A chupeza, a chupeza Não vai ver a chora Toma, toma, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero A chupeza, a chupeza A chupeza, a chupeza Não vai ver a chora Dobre no meu coração Pegue na chupeza De etapa de montão E não vou aqui se chamar De tanto que quero os olhos De corpo e a peça Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Tá chupesa Tá chupesa Tá chupesa Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Tá chupesa Tá chupesa Tá chupesa De jeito de passar Alalaô Ache calor Alalaô Ache calor Atravessando O deserto do Saara O sol está mais queiro Que derrota nessa cara Alalaô Alalaô Ache calor Vemos no Egito E muitas vezes nós queremos que rezar Alala 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 Eu vou rolar Mãe de água Eu vou rolar Mãe de água Mãe de água Praia Alala Eu vou rolar Mãe de água Menina Mãe de água 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 Menina Mãe de água 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 Palhaço 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 E a minha economista quer você Só quer saber de directive A gangue só me chama de palhaço, palhaço, palhaço E a minha colombina é você, só quer saber allein a luta do formato, palhaço E a minha colombina é você, só quer saber A chiquita bacana lá da marquínica, se vende com uma coxa de banana na rica A chiquita bacana lá da marquínica, se vende com uma coxa de banana na rica Tchau, tchau